E meus amores, tudo de boa gente, eu espero muito, muito que sim Olha só gente, se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Como eu sempre falo, estou sempre trazendo novidades diretamente dos fabricantes aqui de Pernambuco Eu me encontro aqui no Calçadão Miguel Arraiz, certo? Que faz parte aqui do Modo Centro Santa Cruz Pernambuco E a gente chama aqui na Irmã Graça, gente, ela trabalha com imensas variedades Ela tem teixantes, tem blusinha com amarração, tem vestido, então são imensas variedades Vamos conferir tudo aqui com a gente e fica até o finalzinho do vídeo Olha só gente, então vamos começar, conferir aqui, começando com essas teixantes Vai mais, teixantes fica de quanto? 8 reais 8 reais, gente, a malha dela é que malha? Suplex A malha suplex, a estampa dela é sublimação, né? Ela é cheia em tamanhos Certo Ela é um tamanho único, mas tem uma laxacidade muito boa porque a suplex fica bastante, né? E fica de? 8 reais 8 reais, gente, e olha só que linda as estampas dela, ela tem imensa variedade Lembrando a vocês que tanto as teixantes quanto a blusinha de amarração vai ficar o mesmo valor, né irmã? Tem a blusa de amarração, tem o cropped também, olha que lindo esses cropped E fica o mesmo valor, gente, de 8 reais, olha só que maravilha O bom, porque a estampa é sublimação, é uma estampa muito boa Tinha muitas amigas aqui me pedindo pra eu mostrar assim com o preço diretamente do fabricante Aqui pra você que tem lojinha de preço único, já tá valendo super a pena Vocês com certeza vão vender bastante aí na sua loja E vai ter um bom lucro, né? Porque tá bem baratinho, custando apenas 8 reais Tanto as blusinhas de amarração, quanto as teixantes, quanto os cropped também, certo? Eu vou mostrar aqui que tem mais variedades, ela trabalha, né? Ela trabalhou com vestidos, com calça, a calça fica de quanto, irmã? 12 reais 12 reais, ó gente, a calça, que malha é essa? Malha crepe, gente, ela tem bolsinhos nas laterais, ela tem elástico no cós Tem um cadastinho na frente, muito linda ela E o precinho aí, maravilhosíssimo Elas são tamanho único? É, tamanho único São tamanho único, certo? Ela trabalha também com vestido, ó, que lindos vestidos Vestido de um tamanho plus, gente, que maravilha Fica de quanto o vestidinho? 17 17 reais, ó gente, tamanho plus Ela tem esse aqui com manguinha Também tem um modelinho regato, ó, com barradozinho de babado Tem esse outro de manguinha também, com o babado no barrado Muito lindo E fica de quanto? 17, né? 17 17 reais Malha crepe, ela tem imensa variedade também, cores e estampas, né? Muita estampa Muita estampa, ela disse, gente Então vamos conferir que ainda tem mais Olha só, gente, mais modelinho, tamanho plus Ó, que lindo Esse outro modelinho Fica o mesmo valor, irmã? Mesmo valor, gente, de apenas 17 reais Tamanho plus A malha é malha crepe, né? Uma malha que tem uma elasticidade muito boa, gente Estica bastante E fica bem adequado no corpo Por apenas 17 reais no tamanho plus Os vestidos, certo? Tem esse outro modelinho Esses aqui ficam o mesmo valor Esse é 8 8 reais Esses aqui estampados é o plus, né? Porque são os 17 reais São o modelinho que ela tem Isso aqui é É manguinha curta É manguinha curta Esse já aqui, então Todos esses estampados aqui São os de 17 reais Que é tamanho plus 17 reais Na malha crepe, tamanho plus Mas ela trabalha também com o juvenil Esse aqui é o de 8 reais, irmã? É 8 reais 8 reais, gente No juvenil O vestidinho Olha que lindo eles Está bem arrumadinho Esse aqui já serve Para quem tem loja de preço único Então está valendo muito A pena Juvenil Apenas 8 reais Modelinho vazio Muito lindo o vestido, viu? Olha só, gente Então é isso aí Está o zap de venda aqui Da irmã Graça, certo? O endereço Zap para contato 819-9931-9105 Esse é o zap para contato Para quem está vindo aqui no calçadão Ela fica no setor verde Ala 2 UAU Box 66 e 67 Está certo? Esse é o endereço E esse é o zap de venda Ela envia para todo o Brasil Através de excursões Transportadoras A partir de É Se for as excursões Que vêm aqui para o Maldacente A partir de 10 peças A irmã já envia, né? Se for uma transportadora Que fica aqui em Santa Cruz Fora do Maldacente A irmã também envia? Envia Envia também Aí já é a partir de 20 peças Porque é uma transportadora Já é fora, né? Então é isso aí, gente Entre em contato com a irmã Ela é confiável A loja dela Eu sempre mostrei aqui no canal Desde o início do canal E ela entrega tudo certinho A mercadoria dela Então está valendo muito a pena Você entrar em contato E fazer já as suas compras Para quem tem loja de preço único Já tem mercadoria boa e barata aqui Então é isso aí, gente Tchau, tchau Fica com Deus Até o próximo vídeo Não esquece do joinha Compartilhar Se inscrever se ainda não for inscrito Porque muitas novidades Adivinha aqui no canal Tchau 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 Tchau